Bom, o Bagato Cell Master é a primeira vez que está entrando no Shop Tour e já promete vender muito, porque eles trabalham com aparelho celular, com linha, e você que está querendo comprar e de repente reclama, fala, eu não tenho dinheiro para entrar, eu queria comprar, não tem problema. Porque aqui o Andrade está fazendo assim, zero de entrada? Doze vezes sem entrada. Doze vezes sem entrada. Já vamos conferir para você ver se gosta do preço, você já vem e já fecha. Aqui, por exemplo, é o Light 2 com Vibra Call, é a versão luxo, zero de entrada, como o Andrade falou, e doze parcelas fixas de R$256,00 e tem a capinha de couro como brinde também. Seguro do Banco Noroeste. Tem o Seguro do Banco Noroeste, olha, para você ficar realmente mais tranquilo na hora de comprar o seu celular com linha. Tem uma outra opção também, que é o DPC 650, zero de entrada e doze parcelas fixas de R$236,00. Eles aceitam o cartão, tá, pessoal? E comprou o seu aparelho com linha, vai levar a capinha de couro também. Agora, se você está querendo um aparelho celular, mas fala, não, eu primeiro queria comprar um pager, eles têm pager, Motorola, Teletrim. Aí você vai dizer, não, eu não quero nem celular, nem pager, eu quero um telefone convencional. Legal. Para os dez primeiros que vierem dizendo que assistiram no Shop Tour, ele vai ter aí para você, para os dez primeiros, um convencional com uma mais vinte e três. Fixas, parcelas fixas. Olha, vinte e quatro parcelas fixas e você leva de brinde o aparelho. Outra coisa que é bacana também, eles atendem a domicílio, tá? Então você dá uma ligadinha, olha, eu quero aquele, o DPC que você anunciou, manda para mim. Eles levam para a sua casa e não vão cobrar o frete na grande São Paulo? Não, só uma pequena taxa. Pronto, só uma pequena taxa, não é questão só de conversar. Compramos cartinha celular também, estamos correndo. Compra cartinha, então é só vir e fechar negócio. A promoção é até domingo, dia 27, de segunda a sexta, das nove às oito, domingo das dez até as quatro da tarde, na rua Cancioneiro Popular, 696, no Brooklyn, que é uma travessa da Rock Petrone, que é a avenida lá, a rua do Shopping Monobi. O telefone é 535-6282-533-9133. Bora, bagato, seu master, vem aqui, você vai gostar. Vem. Super, super.